Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar comentando alguns B.O.s que aconteceu lá no projeto Pai Resgatando Vidas. O Botinho, antes de deixar o projeto, ele disse que ia contar algumas bombas, algumas coisas que ele sabia, ele ia contar em live ao vivo. Mas, afinal de contas, qual era esses segredos que o Botinho ia revelar ao vivo? Surpreendeu muita gente, até mesmo o presidente do projeto ficou surpreso ao ouvir as bombas que o Botinho soltou naquela live antes de partir para a sua cidade, antes de voltar para a cidade dele novamente. Afinal, qual foi mesmo as bombas que o Botinho disse? Já já te explico, mas antes deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua opinião, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. O Botinho disse que tinha algo muito sério para contar, que só ia contar ao chegar na rodoviária antes dele embarcar para a sua cidade. assim, o Botinho fez. O Botinho contou ao presidente do projeto sobre a Adriana, que a Adriana estava, tinha se envolvido em um relacionamento lá dentro do projeto, algo que é proibido. lá no projeto, vai resgatando vidas. Mas, por fim de tudo, também teve até uma bomba sobre o próprio Botinho, que foi esclarecido entre o pessoal que estava acompanhando na hora da live. O Botinho também teve um envolvimento com uma das internas lá do projeto também. E aí, a vaca foi pro brejo definitivamente e a casa caiu. Qual é a sua opinião sobre a atitude do Botinho? Você acha que o Botinho fez certo, agiu certo de entregar as pessoas lá do projeto, estava descumprindo as regras do projeto? Ou você acha que não, que ele tinha mesmo é que permanecer calado, sem comentário algum sobre os seus amigos lá do projeto? Deixe aí logo abaixo nos comentários a sua opinião. Até mais, fique na paz, fique com Cristo. Amém. Amém. Amém.